O segredo agora é outro. Segue aí, arroba Adriano Muralha 1. E aí Dani, será que ela vai pagar o rodízio para nós? Eu acho que não. Coordenação motora, ela faz... Vamos, foco. É muito pequeno, é sério. Mas tá certo, poxa. Tá certo. Tá certíssimo, vai. Isso, concentradão, hein. Modo pack. Bora. Vamos. Bora. Vamos. Vamos. Isso, faz a volta. Respira meio segundo. Que medo, mano. Vai. Vai esse cabelo. Vamos. Vai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Vamos. É, galera. Pós treino de perna, não pode faltar a passada livre, né? A laje. É uma laje. É uma somaroma. Vamos. Ai, meu Deus, eu vou cair. Não, não cai não, hein. Cai não que vai estragar tudo. Principalmente o joelho. Vamos. Bora. Vai, tá vindo muito. Vai. Não, agora. Falta só dois minutos no segundo tempo. Vai. Vamos. Vamos. Vai. Tá próximo, hein. No mínimo, dez stiff, hein. Não, vai ser a stiff. Ah, é. Pra inverter, não consegue jogar, não, né? Nem foder, não. Vai. Agora, stiff. Ah, não. Vai. Vamos, Rui. Isso. Isso aí. Isso. Isso. Vamos. Vamos. Vai. Para não. É só bravo. Pra dar de mim mesmo foto isso. Acho que eu vi. Vamos. Vai. Já passou do limite, hein. Vai. Isso aí. Vai. Isso. E aí? Meu maior problema nesse exercício é o equilíbrio. O equilíbrio. Meu pé realmente não é normal. Todas as meninas que tem... Calça quanto? 33, 34. Caramba. E eu tenho em 60. As meninas de 60 calçam 35. 36. Meu pé fez sucesso na internet, viu? Bora. Descansou muito. Agora você tá totalmente descansada. Uma coisa que não vai ser problema pra ela é o equilíbrio. Olha, coloca... Ajeita na... A anilha na... A anilha na barra. 30. É. Dando calça quanto? 38. Ah. Parece que não, mas faz mal diferença, meu. É. Pé pequeno. E essa é a passada. Geralmente já... Você... O pé já dá essa sambada aí. Eu faço assim. Com a barra nas costas. É a primeira vez. E essa é a passada. Vai. Vai. Isso. Vai. Vamos. Não para não, hein? Isso. Faz a volta. Dá uma respirada. Toma uma água invisível. Água. Água invisível. Vai. Vai. Vai lá. Vai. Olha para frente, hein? Olha para frente, hein? E esse vento, hein, Ruiva? Está maravilhoso. Top, hein? Faltou a cachorrasqueira, né, Carly? Nossa treinão, ó. É. Vai. 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 Isso aí, amor. Eu nem fudendo que eu faço isso, depois eu quebro o meu dente de leite compacto. Porcelana? Nem fudendo, amor. Nem, não. Amor, isso aí. Vai perder o pivôzão aí, mano. Perna muito grande, né? É. Caramba. O meu faz assim, já desceu, né? Mas é revoltante, porque outro dia eu comprei um tênis, não tinha meu número. É complicado, né? Ah, dá mó raiva, que nem um All Star, mó lindo, que eu vi na loja e não servia no meu pé. Aí não tinha infantil. Vamos, né? Porque All Star tem que ser um número menor. Isso aí. Aí tem 32. Eu não consegui comprar o tempo.